Cidade Canção. É comigo que o Bruno Guedes tem informação sobre um acidente que aconteceu. Diz que a imagem é impressionante. Foi Paissandu, é isso, Bruno? Isso mesmo, Salma. Batida violenta entre duas motos ali na cidade de Paissandu essa semana. Chamou bastante atenção e foi registrada por câmeras de segurança. A gente vai ver as imagens aí nesse momento. Esse acidente batendo as duas motos aí neste cruzamento entre a rua Omir Fuzari e a Avenida Ivaí, a área central de Paissandu. A gente vê que realmente elas batem em cheio, uma com a outra. Os dois motociclistas saem voando ali para frente do local, são arremessados ali para frente em direção ao chão. E a informação é que um deles tem 23 anos de idade e o outro tem 30. Os dois sofreram ferimentos considerados moderados, inclusive foram encaminhados para o Hospital São José, ali mesmo em Paissandu. De acordo com testemunhas ali no local, um dos motociclistas teria invadido a preferencial, furado um semáforo vermelho. Inclusive, aí o acidente aconteceu. A imagem de novo, a imagem do momento do acidente. Tem semáforo no cruzamento. Ai, que pancada, hein? Que pancada. A imagem novamente, olha lá. Semáforo, um dos veículos ali. A motocicleta furou o sinal e a pancada realmente foi violenta. Os motociclistas foram encaminhados para o hospital. Imagem realmente impressionante. Isso é perinto urbano da cidade de Paissandu. Olha a velocidade que estava ali uma das motos, hein? Meu Deus. Olha a polícia de Sarandia.